Mesmo que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal algum Pois minha força vem com a luz das manhãs Eu posso ficar sem controle obtendo muito poder Não venha bater de frente, recomendo ser correr Dificilmente derrotado, nunca aconteceu Mesmo depois de sua morte, nunca me esqueceu O leão se apresenta e sua vida já acaba Vai se arrepender quando me enfrentar numa batalha O inferno desce na terra, absorvo seu poder Quanto mais quente, mais chance tem de você morrer Pode vir com seu orgulho, mas nada supera o meu Perguntar ao galante de qual maneira ele morreu Quer ser cortado ao meio, ou quer ser queimado Absorvendo o poder, não posso ser superado Com a posse do machado afiado ao fio de corte Disponente superior, eu trago a sua morte Falo mesmo, meu orgulho me faz nunca sentir dor O pecado mais forte denominado de escanô O pecado do orgulho representa o leão Com todo meu poder eu te mandarei ao chão Na posse do meu machado eu irei te retalhar Escanô de mim, você não vai escapar O pecado do orgulho representa o leão Com todo meu poder eu te mandarei ao chão Na posse do meu machado eu irei te retalhar Escanô de mim, você não vai escapar Não duvide do que está acima de todos os clães Com a maior capacidade não verá o amanhã Mais forte de todos, supera o meu capitão Agora você sabe quão forte é a fúria de um leão De noite imponente, mas não se engane Espere ao meio-dia pra ser banhado com o seu sangue Poderia ser melhor, mas você vem contra mim Tendo que for, o chão treme próximo do seu fim Aponte pro inferno, me chame de demônio O sol ou a lua, a força eu não escondo Não tenho limites, tenho uma maldição Passando de humano pra alguém com garras de um dragão Passando destruição, em massa em tudo inútil Amanhã posso ser outra pessoa, então escute Eu não tinha um bar, mas cortando com meu machado Eu sou o mais forte de todos os pecados O pecado do orgulho representa o leão Com todo meu poder eu te mandarei ao chão Na posse do meu machado eu irei te retalhar Escanou de mim, você não vai escapar O pecado do orgulho representa o leão Com todo meu poder eu te mandarei ao chão Na posse do meu machado eu irei te retalhar Escanou de mim, você não vai escapar Mesmo que eu ande pelo vale das sombras Não temerei mal algum Pois minha força vem com a luz das manhãs Com todo meu poder eu te mandarei ao chão